Jacaré, que virou celebridade na região metropolitana de Belo Horizonte. Você vai conhecer agora o simpático Alfredo. Um dia ensolarado e as capivaras, espertas, preferem ficar na sombra. Mas não são elas que estão chamando a atenção ultimamente aqui em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, não. Vídeos recentes, feitos por moradores, mostram quem é a estrela da vez. Já tem até nome. Alfredão, ô Alfredão. Olha lá, olha lá, ele levanta na cara. Ô Alfredo, onde é que você vai? A Ivone mora na cidade há três anos e recentemente viu o Alfredo bem de perto. Ela até gravou. Está aqui apreciando a paisagem. Eu mantive a distância de segurança, ele estava muito tranquilo, apreciando a natureza. Tinha um monte de gente em volta, tirando fotos, filmando, ele não esboçou nenhum movimento. Assim, ele ficou quietinho, aí eu me senti segura para fazer o vídeo. Neste outro vídeo, parece até que está descansando no solo quente. O que está parando o trânsito? Ei, Alfredo. A bióloga Fernanda Rage explica o porquê. Os jacarés, eles são pecilotérmicos, né? Eles têm sangue frio, são animais de sangue frio. Mas eles precisam se esquentar. Eles precisam esquentar o sangue para ganhar energia, para poder se movimentar, já que eles têm hábitos noturnos. Aí, tamanho do bicho. Cê tá doido. Tirando o cochilo ainda, safado. Como as lagoas são o habitat natural dos jacarés, aqui em Lagoa Santa, por exemplo, certamente há outros animais da mesma espécie. Então, quem passa por aqui e vê um jacaré e acha que tá vendo o Alfredo, pode ser que não esteja vendo o famoso, não. Não é isso, Fernanda? Exatamente. Priscila, pode ser que aqui tenha o Alfredo, o Alfredinho, a dona Alfreda, a família inteira. Seja qual for o jacaré, o nome do Alfredo pegou. Pois é, me falaram que tem vários, eu não sei quantos, mas o que aparecer é o Alfredo.